Gostaria de saber o quão confiável é a biometria na proteção de aplicações como bancos e apps. Li uma matéria que pode ser facilmente burlado. Tales Narciso quer saber se usar a biometria para desbloquear, para proteger, bloquear ou desbloquear aplicações dentro do sistema, como aplicativos de banco e outros apps, é seguro. Bom, vamos lá. Biometria é um recurso de bloqueio, é um recurso de proteção, né? É uma forma de autenticação muito conveniente. Por quê? Digitar cansa, né? Dá trabalho, né? Digitar a senha, você tem que demorar ali e digitar. E se você for eu, péssimo para digitar. Meu dedo é grande, o teclado é pequenininho, aí eu acabo digitando tudo errado. É tão inconveniente digitar a senha, né? Então é mais fácil encostar o dedão, né? Mais fácil ir lá e meter o dedão e desbloquear, né? Mas lembre-se, tudo aquilo que é conveniente tende a ser, isso mesmo, inseguro. A mesma facilidade que você tem em pegar e meter o dedo, meter o dedo aqui, ó, para desbloquear o seu smartphone, outra pessoa pode pegar você desprevenido, talvez bêbado, ou talvez dormindo mesmo. Uma pessoa pega o seu dedinho, pega lá o seu dedinho e desbloqueia o seu smartphone, depois entra lá no sistema e desbloqueia os aplicativos também. Então, a mesma facilidade que você tem, o atacante também terá. É isso que você tem que ter em mente. Quando você busca por mais conveniência para você, você está dizendo o seguinte, olha, eu não quero ficar criando etapas de segurança. Eu quero algo mais fácil e simples possível para poder agilizar meu dia a dia. E você está certo. E eu concordo com você, você tem muitas coisas para fazer no seu dia a dia. Você tem muitos afazeres aí, eu entendo. É desconfortável, você perde tempo desbloqueando ali o seu aparelho. Mas é justamente esses segundos que você perde que vai garantir a sua segurança, que vai proteger o seu aparelho, que vai proteger suas senhas, suas contas, seus aplicativos. O tempo que você perde digitando é o tempo elevado à enésima potência que o atacante terá que descobrir para desbloquear o seu aparelho. Ao passo que o seu dedão, ele pode ou obrigar você a encostar o dedo, ou ele pode, você dormindo, pegar lá seu dedo e desbloquear o seu aparelho. Então, dito isso, qual a resposta aqui? O quão é confiável a biometria? Acho que eu já respondi, né? Então, dito isso, qual a resposta aqui?